Seu Ayrton Carlos Schneider é produtor de leite no município de Lajeado, no Rio Grande do Sul e há 12 anos ele trabalha com os produtos homeopáticos da Real H. Seu Ayrton, quais os benefícios que o senhor vem observando no seu plantel ao longo desse trabalho com a homeopatia? Bem, no meu plantel eu vejo que a sanidade se destaca, porque não existe parasitas, ectoparasitas nos animais. Não se vê carapato, berne, mosca, enfim, são tão limpos os animais. A sanidade do rebanho é muito boa? É muito boa, e eu atribuo aos produtos que eu uso homeopáticos da Real H. Eu conheci esse produto em 2004, quando fomos fazer uma visita lá para o Seu Cláudio, lá na fábrica, lá em Mato Grosso, juntamente com um amigo meu, então desde lá comecei a experimentar o núcleo parasitário, por um tempo só esse núcleo, e eu vi que deu resultado, e eu aí comecei a incrementar, usando o núcleo fertilidade, para ter mais fertilidade nas fêmeas, o núcleo, de vez em quando surgiu um papiloma, aí comecei a usar a papilomatose, que depois de um mês cai o papiloma, elimina, e o Convert-H, que aumenta a produção de leite, e foi em função disso, que eu gostei muito do produto. E o senhor também teve uma premiação aqui na Expo Inter, que vem confirmar todo esse trabalho, que o senhor vem fazendo no plantel, que é da melhor novilha da raça de leiteiro. É, felizmente, esse ano, tive a felicidade de conseguir o êxito com essa novilha, avaliada no concurso que teve, como melhor novilha da Expo Inter 2016. Eu estou realmente tranquilo, meus animais estão saudáveis, limpos, sem nenhum ectoparasita.